Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, a nossa resenha de todas as manhãs. Temos novidades em relação ao caso Arthur Jorge, e graças a Deus, tudo caminhando para um desfecho feliz para o torcedor botafoguense que perdeu uns bons anos de vida ontem à tarde. Mas é o que eu falo sempre, é melhor esperar, espera. Ano passado eu me precipitei algumas vezes, dei umas pancadas, fiz umas críticas antes da situação estar resolvida, e depois fiquei ali com aquela cara de cachorro que caiu da mudança. Vamos com calma, vai dar tudo certo, Arthur Jorge deve chegar aqui no Rio de Janeiro amanhã com a sua comissão técnica, e vamos falar sobre um assunto que está repercutindo até agora e vai repercutir o dia inteiro. John Texor ontem, número um dos Trending Topics Brasil, hoje caiu para a quinta colocação, mas daqui a pouco com os debates vespertinos, certamente irá voltar para o topo, voltou a fazer denúncias sobre manipulação de resultados, clubes repudiaram a fala de John Texor, falamos ontem do Palmeiras, falamos na live também do São Paulo, e já na madrugada, de segunda para terça-feira, o Fortaleza também se manifestou, esses vão ser os dois tópicos desse vídeo de hoje, peço para você já que conhece a resenha, gosta do setor, já deixa o like, você que está aqui pela primeira vez, pode esperar o vídeo até o final, se você gostar, você aperta o like, é importante para o crescimento do canal, para o YouTube entender que esse aqui é um conteúdo legal, entregar para mais pessoas, ative as notificações para saber quando que o setor vai entrar na sua casa, plano de membros a partir de R$ 5,00, e a inscrição, cara, confere aí se você está inscrito no canal, aqui é o setor visitante, nesse exato momento que a gente está gravando, está com 58 mil e 80 inscritos, faltam 20 para a gente chegar aos 58 mil e 100, quero ver a gente até o final desse mês, passando dos 60 mil inscritos, contamos com a ajuda de vocês, tem aqui também do lado da careca, do meu querido Joaquim, Simples Reserva, falo dela todas as lives, quando a gente terminar aqui de falar, entra no link que está na descrição, ou então mira o QR Code que está na tela e vai para lá que você vai gostar e eu te dou um desconto de 10% com o cupom SETOR10, beleza? Joaquim Marques, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Depp, tudo bem, e você? Tudo ótimo, meu amigo. E aí, qual polêmica que a gente vai começar primeiro? Se bem que um não é nem polêmica, né? Acho que a gente pode começar falando sobre o Arthur Jorge, agora o negócio está caminhando para o desfecho, que o Texor, né? Quando apareceu ontem na live do canal do Medeiros, estava super tranquilo, estava ali no resort, all inclusive, com uma geladeira cheia de Red Bull, que ele não gosta, acho uma porcaria, também não curto muito Red Bull, quer dizer, não curto zero, não tomo energético nenhum, o Cajó, que é o rei do energético, está sempre bebendo aqui, mas eu não curto. Então ele estava ali, tranquilo, e a gente, porra, desesperado, cada vez mais cabelo branco, ninguém consegue dormir, ninguém consegue pensar em outra coisa, ele estava relaxado, e falou assim, não, inclusive amanhã o Arthur Jorge vem para Lyon, vai assistir o jogo comigo, e quarta-feira a gente vai estar aí para ver o Botafogo e o Junior Barranquilla. E a notícia do Record de Portugal, que ontem tinha falado, que o Braga tinha encerrado as negociações, é essa, Arthur Jorge reúne-se com o John Texter em Lyon para fechar acordo com o Botafogo, treinador português, saiu esta manhã do Porto, acompanhado pelos adjuntos, Franklin Carvalho, João Cardoso e André Cunha. Joaquim, vai dar tudo certo, né? O homem estava com razão, já tinha um acordo assinado, a imprensa portuguesa, acho que até que a imprensa brasileira, em sua maioria, foi correta, foi buscar a posição do John Texter, o John Texter falou para o Jé que estava tudo assinado, falou para os canais do YouTube também que estava tudo fechado, tudo em perfeitas condições, que nada poderia ser alterado, e realmente era verdade, e a gente tem o Arthur Jorge chegando no Rio de Janeiro essa semana para conduzir o Botafogo nos próximos dois anos, Joaquim. É, a gente tomou um susto, né? Aliás, cara, tem que procurar algum estudo ou alguma coisa e ver a estatística, os dados da idade média que morrem os torcedores do Botafogo, porque deve morrer mais cedo que os outros. Não é possível, cara, porque é muita emoção o tempo todo. Uma hora o coração não aguenta, cara. E a gente tomou um susto recentemente, né? Quando teve o anúncio da contratação do Manafá, né? E aí, depois, a gente sabe o que aconteceu. Então, ontem, quando saiu... Esse foi pior porque saiu da boca de um dirigente do clube numa conferência de imprensa. Foi nem off, assim. Foi numa conferência de imprensa. Ele, como diretor do Botafogo, confirmou uma contratação. Esse caso é diferente. Seria ruim? Seria. Mas, pelo menos, não saiu nada oficial do Botafogo antes, né? Dessa confusão. É, não, era aí que eu ia chegar, né? Daquela vez, foi lamentável e foi uma posição de uma figura que representava o Botafogo, né? Confirmando, anunciando, né? Dessa vez, se por acaso desse errado, a gente não ia poder falar uma vírgula. Porque não teve ninguém, absolutamente ninguém do Botafogo que anunciou, confirmou a contratação do Arthur Jorge. Mas, de fato, quando saiu a notícia ontem, eu tomei um susto e já me lembrei imediatamente do Manafá, que, por sinal, deu declarações lamentáveis, né? A respeito dessa não vinda dele para o Botafogo e que seja feliz lá na China. Mas, assim, eu tô ansioso, né? Torcendo muito para a chegada logo do Arthur Jorge. Arthur Jorge, né? Tá certo. E eu acho que, pela postura, pela maneira como o Texter respondeu a essa questão quando surgiu essa notícia de que o Melô, de que o Braga não ia mais liberar e tal, eu confesso que eu fiquei bem tranquilo com a postura do John Texter, né? Dá uma sensação de que ele sabe o que tá fazendo, tá respaldado, talvez já tenha alguma coisa assinada, a gente não sabe, mas, pela segurança que ele passou, a impressão é essa, né? Pois é. John Texter, às vezes, até aparenta, mas não é maluco, não, tá? Ele não é maluco, não. E uma coisa que tinha me deixado mais tranquilo, até, do que o John Texter, foi a coletiva do Arthur Jorge, após o jogo. Quando acaba o jogo, ele já dá um abraço ali nos auxiliares, que você já via que tinha um tom de despedida. E aí, o flash interview, né? A entrevista após jogo, aí, me deixou super tranquilo, e hoje a gente já tem essa informação vindo de Portugal, colocar aqui mais uma vez na tela, que ele já arrumou a Lyon pra fechar acordo com o Botafogo, vai encontrar com o John Texter. Então, Botafogo, é isso. Podemos ficar tranquilos com relação à chegada do Arthur Jorge. O nosso vídeo de sábado não envelheceu mal. Já tinha gente comentando lá, eu falo, espera, deixa as coisas acontecerem. Aí, se realmente no final, eu falo assim, ó, o Braga descartou, vai ficar com o Braga até o final, só se pagar 10 milhões? Aí, a gente critica, aí a gente fala. E uma coisa que a gente tem que criticar, assim, não pode deixar passar batido, é porque demorou muito, né? Esse planejamento pra trazer o técnico, né? Mais de 40 dias, e o problema principal não é nem esse. Ok, esperou, trouxe o cara certo pra conduzir o Botafogo, beleza. O problema foi lá atrás, quando deram dois anos de contrato pro Thiago Nunes, que acabou atrapalhando muito esse planejamento de 2024. E por mais que, na minha visão, tenham tomado a decisão correta agora, que demorou mais do que deveria, mas lá atrás, esse erro de avaliação do Thiago Nunes fez com que essa temporada ficasse aí um pouco em risco. Mas vamos lá, temos amanhã um jogo contra o Júnior Barranquilla, provavelmente a saideira de Fábio Matias. Estaremos lá no Newton Santos torcendo por uma vitória do Botafogo, e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Bom, falando em Deus, talvez alguns torcedores tenham apelado muito pra religião nessa noite, depois das denúncias de John Texel, porque eu vi uma galera com medo do que pode acontecer com o Botafogo, com o John Texel, ele voltou a fazer denúncia, ele já tinha falado isso no canal do Medeiros, e ontem à noite foi no Twitter, né, publicar um conteúdo da página dele, detalhando ali algumas das denúncias, falando especificamente de dois jogos, o Fortaleza e Palmeiras, que ele já tinha comentado antes, já tinha falado isso, mas agora ele colocou no papel, e também o São Paulo e Palmeiras. Aqui, ó, John Texel identifica jogos com manipulação, vê o Botafogo prejudicado no Brasileiro, promete entregar provas e pede combate à corrupção. Dizendo aqui, ó, Palmeiras não é o responsável, mas se beneficiou. Aí ele comenta sobre esses jogos, sobre o estudo, e ele fala aqui que o estudo, esse aqui é o jogo contra o São Paulo, né, que o estudo, deixa eu até botar aqui, ó, aqui, ó, o jogo Palmeiras e Fortaleza de novembro de 2002 foi segundo grandes especialistas em inteligência artificial manipulado por pelo menos quatro jogadores do Fortaleza. Ele começa a colocar os jogadores aí nesse balaio, uma manipulação que a gente acreditava ser mais da arbitragem do que dos jogadores, mas tem quatro jogadores ali, segundo o Texel, envolvidos, com base em estudos de especialistas e de inteligência artificial. Não sei se ele tem mais provas com relação a isso, acredito que deve ter. Vamos aguardar mais para ver o que ele vai mostrar e, assim, pode até parecer um ataque meio louco, né, Joaquim? Mas é o que eu digo, tratando-se de John Texor, é melhor esperar para ver o que ele entregou nas mãos do Ministério Público e das autoridades competentes, né? É, Depp, em primeiro lugar, a coisa que me impressiona muito, assim, eu fico verdadeiramente assustado é que ainda tem gente que acha que o John Texor chegou onde chegou na vida, né, de se tornar um grande bilionário, que já teve empresa que ganhou, sei lá, quantos Oscars com produção de efeitos especiais e hoje é uma das pessoas mais influentes no mundo do futebol, tem o Botafogo, tem o dono do Lyon, é dono do Crystal Palace, que é um time que disputa a Premier League, ainda tem gente que acha que o John Texor é simplesmente um lunático e ele chegou e ele é onde chegou e ele é um bilionário um mero acaso, tropeçou na rua, achou uma mala carregada de dólares, né? Não sei, cara, não sei o que passa na cabeça das pessoas. O John Texor é um cara que é extremamente inteligente, é extremamente hábil nas suas negociações, a gente está acompanhando isso, né, com o Botafogo, é um cara que, por ser um bilionário como é, ele tem muitas influências, muitas amizades, né, com pessoas também influentes e aí as pessoas acham que é tudo devaneio, que é tudo loucura, que ele é um bobão, que ele só fala besteira, inclusive ontem, não vou citar qual canal, mas é um canal de esportes muito famoso, o pessoal bota até terno e gravata lá, não sei pra que que bota terno e gravata pra falar tanta besteira, porque ontem estavam descendo a madeira no John Texor, falando um monte de bobagens, como se o John Texor fosse um criminoso, quase isso, né, o John Texor tá fazendo denúncias graves, gostem ou não, eu acho que todo mundo nesse momento tinha o dever moral de apoiar, eu até entendo o torcedor do Botafogo que acha que a postura do Texor não deveria ser assim e tal, porque o torcedor do Botafogo fica com medo disso respingar no clube, no time, de alguma forma prejudicar o time, agora, se você tem alguém fazendo denúncias graves de uma questão que é corrupção, como que você vai desqualificar, desdenhar, ironizar, debochar, como fizeram ontem nessa emissora, né, eu não consigo entender isso, quer dizer, e esses aí que estavam nessa emissora ontem, debochando, dizendo que o John Texor parece dirigente dos cartolas antigos do futebol brasileiro, que é uma piada, que não dá pra levar a sério, eles são os mesmos daqui depois e vão se indignar com a corrupção, com os deputados em Brasília, que não sei o quê, como é que pode, cara, não faz sentido, não junta Lé com Cré, então é o seguinte, o John Texor tá blefando, não sei, pode ser que esteja, agora, isso mais na frente vai ter que aparecer, em algum momento a verdade vai ter que aparecer, aí, você fala assim, o John Texor não tinha prova de nada, era tudo blefe, aí, beleza, aí vai lá, mete o pau nele na imprensa, esculhamba ele, acaba com a raça dele, beleza, tá certo, agora, nesse momento, você debochar disso, desqualificar, eu acho isso de uma indecência, de uma imoralidade que eu não consigo nem classificar. Nessa linha, eu tava pesquisando pra saber o que que os colegas da imprensa comentaram sobre esse caso, né, e dei uma busca ali no Google hoje de manhã quando acordei, e encontrei uma matéria aqui do Máquina do Esporte que vai na linha do que você tá falando, John Textor e a inesperada credibilidade do futebol brasileiro, aí tem aqui, quando foi que o nosso nível de confiança no futebol brasileiro encontrou tanta força para termos certezas de que questionar a credibilidade do brasileirão só pode ser uma grande piada, eu não assisti nenhum programa esportivo, tava aqui ao vivo, não tive tempo, e cada vez também consumo menos, mas pelo que você falou era isso, trataram as denúncias do Textor como uma grande piada, e acho que no mundo que a gente vive, e não vou nem falar assim, ah, porque é Brasil, porque, porra, meu irmão, a gente já viu isso acontecer na Itália, a gente já viu isso acontecer nos Estados Unidos, na FIFA, na UEFA, isso aí tem tudo quanto é canto, mas assim, no mundo que a gente vive, não, CBF, nada, não, CBF, não, CBF é uma entidade boa, nada surpreende, cara, uma coisa assim que eu achava muito difícil e que aconteceu no ano passado, jogadores da Série A envolvidos na máfia do Apito, a minha única questão com isso é que me incomoda esses pequenos spoilers de denúncia, sabe, eu queria já ver o John Tex e falar assim, olha, gente, não podia falar nada sobre isso, mas durante esses últimos dois meses eu estive trabalhando com o Ministério Público, com todas as autoridades competentes, com a polícia, enfim, e apresentei essa, 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 essa e essa, essa prova e agora, né, a gente vai tomar uma atitude, quero saber quem está aqui comigo para estar junto nessa briga, assim, mas assim, é o que eu faria, né, eu, Pedro, o Texor tem a maneira dele de agir e acredito que não deve estar mal assessorado juridicamente, né, para cometer aí vários crimes, porque senão seria bem complicado, imagina a chuva de processos que vai chegar se realmente não tiver nada de concreto, e aí, eu vou colocar aqui na tela, a gente precisar contratar um advogado, a gente vai ter que juntar as nossas moedinhas aqui para resolver a questão, o John Texor está muito bem assessorado, né, pelo amor de Deus, aqui, o Fortaleza, né, se pronunciou ontem, falando, o Fortaleza repudia de forma veemente as absurdas e infundadas declarações do senhor John Texor, dono da SAF do Botafogo, que acusa atletas do tricolor de estarem envolvidos em esquema de manipulação de resultados, as afirmações proferidas sem apresentação de quaisquer provas maculam a reputação da nossa instituição centenária e geram graves danos de imagem do clube, o Fortaleza tomará as medidas judiciais cabíveis, quem também foi nessa linha ontem? Esse aí é um que quando o Texor deu as primeiras declarações sobre esse possível manipulação de resultados e tal, ele deu declaração na imprensa também meio que desqualificando, deslenhando das declarações do Texor, e só que o discurso dele não para em pé, porque poucos dias depois, acho que não chegou nem uma semana, poucos dias depois ele estava choramingando na imprensa reclamando de arbitragem, que é um absurdo, que é um horror, que não sei o que, então decide, pô. É verdade, aconteceu isso mesmo, Joaquim, aconteceu, isso foi bem depois, aqui, ó, foi em março agora, 24 de março, aqui, olha só, deixa eu botar aqui na tela, tirar o do São Paulo, acho que é disso aqui que você está falando, né, CEO do Fortaleza declara sobre busca pelo Hexa no Cearense, está todo mundo contra a gente, Marcelo Paz reclama da postura da arbitragem em outro duelo com o Ceará. Isso é piada, isso é piada, isso é piada, isso é piada, é verdade, isso é piada, vamos lá. Sabe o que eu fico impressionado? Aí vai, essa emissora aí, o cara lá de terno e gravata para conferir maior credibilidade, né, nossa, o cara está de terno, e aí ele fala tudo o que ele falou ontem, e aí eu até poderia concordar com ele, mas aí já seriam duas pessoas falando merda, e eu não, botar terno e gravata para falar esse monte de absurdo, quer dizer, quer a moralidade, quer fazer discurso da credibilidade, a idoneidade do futebol brasileiro, ah, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. E é que o São Paulo, né, que eu li ontem na live, também repudia veementemente as graves e infundadas acusações da participação de atletas do elenco tricolor e manipulação de resultados feito pelo dono da SAF Botafogo, tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a idoneidade de jogadores do elenco e a lisura da instituição São Paulo, o clube já acionou seu departamento jurídico que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal. Uma coisa, assim, que me deixa meio triste com tudo isso que está acontecendo, da maneira como está acontecendo, é que eu vejo que os clubes estão cada vez mais distantes de uma união para a criação de uma liga, para realmente tentar moralizar o futebol brasileiro, acho que é uma briga perdida e está meio que cada um por si, né? Convenhamos, se houvesse um pingo, um pingo de união de clubes, a gente estaria na mão de uma ferge com esse campeonato medonho, que é o campeonato carioca, uma instituição que só suga os clubes há sei lá quantas décadas? Tem cabimento? Não tem, cara, não tem. Vai ficar o futebol brasileiro na mão da CBF aí mais alguns anos. Exatamente, exatamente. Agora, o que dá vontade de fazer é de passar o ano inteiro juntando, fazendo print, né? Das pataquadas aí que a gente vê que saem no noticiário, desses dirigentes aí que estão se rebelando agora do São Paulo, do Palmeiras, do Raio, que o parta, dando chilique na imprensa, que tem o sistema, que não sei quem é favorecido, que é não sei o que, que as arbitragens são suspeitas. Aí quando o John Texter vai e joga a titica no ventilador, eles estão se doendo agora. É no mínimo esquisito. É, rapaz. É isso daí, né? Aqui, ó. Você pega, no ano passado teve o dirigente do São Paulo falando em... Perdão, o dirigente, o auxiliar do Palmeiras falando em manipulação e a gente também teve a Leila, né? A Leila falou aqui, ó. Ué, o auxiliar do Palmeiras foi o que falou que tem um sistema, não é isso? Sistema. É. Palmeiras diz... Leila diz que está desanimada, detona a CBF e a arbitragem ironiza. As pessoas têm dificuldade em ouvir a verdade. O que ela falou aqui, né? Tá aqui falando... Ah, o João Martins, né? A coletiva do João Martins após o duelo. Nenhum jogador falará com a imprensa. Eu estive com o presidente da comissão de arbitragem em CNM há uns 10 dias naquela parada da FIFA, conversei com ele por uma hora, uma hora e meia e sempre ouço promessas de que a arbitragem vai melhorar, que estão trabalhando nisso e a gente acredita. Aí quando vejo outro erro absurdo, como acontecido no Atlético Paranaense e Palmeiras e não fui nada subjetivo, foi um erro objetivo, então fico cansada. A gente fica desanimada. Quando o João Martins fala na entrevista, ele fala baseado em fato de todos esses problemas de arbitragem. ele mentiu? Não mentiu. Então aqui, ela diz que existia na ocasião um sistema contra o Palmeiras. O João falou a verdade e aqui no Brasil as pessoas têm muita dificuldade em ouvir a verdade. Mas aí, eu vou dizer assim, não para em pé, não para em pé. Eu vou dizer, ah, o Joaquim é ranzinza. Cara, só você ver, cara. E não tinha o Muricy Ramalho, não dizia que a bola pune? Pois a gente vai ver agora, a bola vai punir. Porque quando a bola rolar no Campeonato Brasileiro e começar essas lambanças, essas arbitragens horrorosas, esses daí, você pode anotar um por um se eles não vão aparecer na imprensa dando xilique, escarcel e desqualificando a CBF e a arbitragem e questionando, falando como já foi falado aí, você acabou de citar, de sistema contra o Palmeiras, sistema de... Então, a gente vai rir disso ainda. Eu não estou nem dizendo, nesse caso agora, em relação ao John Textor e se ele tem prova ou se ele não tem. Eu estou dizendo que isso é fato. Esses mesmos que estão se insurgindo agora, se rebelando, vão daqui a dois, três meses pagar a língua e vão estar na imprensa dando xilique reclamando. É isso. Mais tarde eu volto com uma live ali no início da madrugada, antes, umas 11 horas, mas que vai virar a madrugada aí, passar a madrugada, acompanhando, inclusive, o jogo do Universitário contra a LDU aqui no canal. E é isso. De repente, se acontecer qualquer coisa à tarde, a gente volta aí para comentar porque o Botafogo não deixa... Tomara que tenha coisas mais leves para falar, porque eu fiquei transtornado, eu topei da vida com esse negócio. Eu estou meio puto que até agora eu não consegui falar do jogo. Está difícil falar do Botafogo, que é uma atrás da outra. Mas é isso. Deixa o like. Gostou da resenha? Deixa o like. Se inscreve no canal. Faltam menos de 20 inscritos para a gente chegar aos 58.100. Tem a simples reserva ali que o Joaquim está apontando, apontando bem. Normalmente, a gente perde a referência aqui. Tem que ser... Mas eu perdi no começo. Simples reserva, parceira do canal. Link está aqui na descrição, ou então aponta o QR Code. Vai lá que você vai se amarrar. Qualidade reserva que todo mundo conhece. E o setor visitante dá 10% de desconto. Setor 10 é o cupom. Beleza? Grande abraço, Joaquim. Valeu. Valeu. Abraço.